Pois é pessoal, Brasil oito vezes campeão da Copa América, acabou de acabar, no bom sentido. A seleção brasileira derrotou a Colômbia por 1x0 e ganhou a Copa América Feminina de 2022. Muito bem, eu sou o Fábio Castro e vamos falar, passar aqui a limpo o que foi a partida. O Brasil venceu por apenas 1x0 a Colômbia. A seleção da Colômbia, assim como a média das outras seleções sul-americanas, tecnicamente é muito abaixo do Brasil. Talvez, taticamente, até tenha se sobressaído bem ao longo do torneio. Vamos lá, do começo, Brasil oito vezes campeão. Dessa vez, jogando com o adversário muito motivado, toda motivação em torno de casa. O estádio de Bucaramanga completamente lotado, realmente. A torcida colombiana, que gosta muito de futebol, naturalmente. Abraçou as guerreiras colombianas, que, de fato, jogaram mais do que jogaram até nos outros jogos, se você for parar para avaliar. O jogo já se mostrava muito difícil antes, porque a Colômbia só havia levado 3 gols no torneio. Mas, enfim, no final das contas, a gente tem muito a ponderar. Para mim, foi bem pior do que eu imaginava. Impressionante como jogou mal a seleção brasileira. Colômbia na Copa do Mundo, se você for parar para averiguar, é grande chance de ser saco de pancada das seleções europeias e das norte-americanas. A gente tem que colocar na conta aqui, Estados Unidos, multicampeão. E também o Canadá. Aliás, só via a Eurocopa. E aí você se localiza o momento do futebol feminino. Talvez, para mim, o melhor momento do futebol feminino em toda a sua existência, tecnicamente e etaticamente. Pode localizar lá que, provavelmente, até a Europa tem grandes chances de ser campeã na Copa do Mundo em 2023. Uma seleção da Europa, no caso, a gente tem a final entre Inglaterra e Alemanha. Lá você tem um jogo de posição, um jogo corrido, movimentação entre linhas, Alemanha, Inglaterra, até mesmo a França, que caiu na semifinal. Essas ideias do jogo foram preservadas, mantidas durante todo o torneio. Eu imagino que na final, apesar de ser final, também serão mantidas. Mas, por algum motivo, Pearson, Hogg e, enfim, todo o seleto grupo de jogadores do Brasil, que permeiam essa renovação, né? O Brasil preferiu se preservar muito na defesa nesse jogo. Em determinado momento do jogo, as jogadoras colombianas passaram um bom tempo com a bola, sem saber o que fazer. Tamanha a falta de raciocínio do jogo delas, né? Trancos e Barrancos finalizaram algumas bolas, algumas boas defesas da Lorena, mas, no todo, chutes sem qualidade, enfim, finalizações pra fora. O Brasil foi abrir o placar no primeiro tempo na primeira, primeiríssima jogada interessante do jogo, os 38 minutos. Que nem foi, assim, uma grande jogada, mas foi o suficiente pra fazer as zagueiras adversário de bater a cabeça. Mostrando que não é tão difícil, né? Num jogo como esse de hoje. Eu entendo que o processo de renovação, admito, né? O processo de renovação, apesar de tardio, muito tardio, né? Muito tardio o processo de renovação. Tudo bem, em virtude das Olimpíadas que foram no ano passado, enfim, que era pra ser 2020, as aposentadorias, né? No caso da Formiga, enfim, alguns outros jogadores acabaram se aposentando nesse período, mas, enfim, o processo de renovação, ele acabou tendo esse gap, né? Esse delay foi um pouquinho mais tardio do que se imaginava, tanto é que esse torneio o Brasil passou ele inteiro, sem a Marta, né? Marta lesionada. Mas, assim, a Olimpíada é importante, interessante, mas o que põe estrela na camisa é a Copa do Mundo, né? É bom lembrar. Porém, nada justifica o jogo muito fraco, muito fraco da Seleção Brasileira hoje. Nem esse processo de renovação justifica o jogo praticado pela Seleção Brasileira hoje, né? O futebol praticado nas outras partidas deu lugar a muitos chutões, poucos passes certos, poucos passes curtos, inclusive, e uma diminuição drástica da posse de bola, completo desapego à filosofia da própria Pia Samhogg, né? Ganhou, levou a Copa América, levantou a taça, batemos palmas, mas não gostei da partida, né? Não gostei da partida. Agora, no todo, né? Em todos os aspectos, o Brasil campeão, porém, mais uma vez, repito, o torneio subvalorizado pela própria Comebol de novo, né? Comebol faz Libertadores, faz a Copa América, mas é impressionante, né? Como subvaloriza o futebol feminino. Nenhuma bola, né? Nenhuma bola própria o torneio ganhou, né? Teve ali muito pouco prestígio, se você for reparar em colocar em relação às outras copas, né? Como a CONCACAF Champions, como a CONCACAF Women Champions, né? Women Champions, né? Enfim, futebol feminino da CONCACAF e também a Eurocopa, né? Tem lá o torneio certinho, todo o seu próprio grafismo. Provavelmente o jogo amanhã entre Inglaterra e Alemanha vai ter um show pirotécnico próprio, enfim. Muito mais bem festejado, apesar de ter uma bola aí, além, né? De ter uma bola própria, o que a Copa América, infelizmente, não teve. Usaram a mesma Copa, a mesma bola, perdão, da Libertadores. Vamos às partes positivas, deixa eu terminar também o vídeo sobre... Comemorando o título do Brasil apenas como pontos negativos, gente. Positivo hoje, a linha defensiva. Tamire, Rafaelle, Antônia, Tainara, todas muito bem. Rafaelle, gostei muito. Teve duas intervenções em cima da central avante, que ela foi na hora correta e evitou ali boas chances de gol da seleção colombiana, viu? Tá de parabéns aí a Rafaelle. Agora, nesse processo aí, junto com a Tamire, as mais experientes desse grupo, justamente as de defesa. Mas é uma questão que nunca foi, assim, um destaque, né? A seleção brasileira, na sua defesa, passou o torneio inteiro sem levar gol. Óbvio que agora a gente destaca, mas a gente sempre averigou mais o jogo do Brasil pela parte ofensiva. Essa, sim, foi muito fraca no jogo de hoje, enfim. Há a necessidade urgente do Brasil recuperar o prestígio mundial. E eu acho que a Copa América estava sendo um bom serviço em relação a isso. Até esse sábado, estava servindo bem até nesse processo, né? Mas esse último jogo, ok, Brasil campeão, oito vezes campeão, ao máximo. O primeiro grande título da Pia Sonhoa no comando da seleção brasileira. Aliás, a primeira mulher a ganhar a Copa América feminina em toda a história do torneio. Isso é o máximo. Mas no jogo, apesar dos recordes do torneio, né? Não levar gol, não gostei não, viu? Final muito fraca da seleção brasileira. É isso aí, pessoal. Essa é a minha análise feita aqui, quentinha, na hora. Você que não ajuda no futebol alimentar, se inscreva. A gente se vê na próxima. É isso aí. Parabéns ao Brasil. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.